Fala aí galerinha, eu aqui de volta cara, trazendo aqui pra vocês The Last of Yous. Eu acho que foi só hein. Essa foi por pouco. Deixa eu apagar essa luz aqui, porque às vezes me incomoda. Bom galera, deu uma crachadazinha né, porque eu coloquei a última atualização, corrigi os controles, aí tinha que resetar a configuração da placa de vídeo, se não ficava crachando, aí eu fiquei meio sem saber o que fazer. Isso aí significa que tá bem né, tá respirando, tá bem. Bom pessoal, deixa eu só mostrar aqui as configurações pra vocês. Agora como ficou, de primeiro eu tava consumindo 6GB de RAM com a mesma configuração. E depois da última que eu coloquei, ficou consumindo 7. Eu não entendi muito bem a lógica da coisa né. Tá no preset normal só com dois detalhezinhos aqui, que eu tirei. Um é os efeitos e o outro é o nível de detalhe, beleza. Então eu fiquei sem entender, tá. Fiquei sem entender mesmo. Aqui em visualização, a gente já tava já utilizando o FidelFX, só a nitidez que eu coloquei em 40 cara, mas eu acho que diminuindo aqui não muda não, tá. Ó, não muda em nada. Não sei que a gente coloque em desempenho. Mesmo assim não... Pô cara, cada atualização que sai desse jogo vai ficando mais difícil tá. Essa daqui ela não me ajudou muito não, porque a gente consumia 6GB de RAM e agora subiu. Esse jogo é uma viagem mano. Pelo menos corrigiu as paradas do controle né. Tá ali, é o nosso prédio. E aí disseram que essa última atualização corrigiu textura, corrigiu um bocado de coisa, mas eu tô vendo consumindo mais. Vê RAM, até porque eu tô utilizando o Reshader né. Aí pesa mais. Deixa eu ver se dá pra desativar aqui o Reshader. Pronto, aqui. Ativado, desativado. Vou deixar desativado pra ver se... E aí, é tudo o que você esperava? Se dá mais uma ajuda né. Mas cara... Essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. A questão do áudio, certo galera? É... Tava meio... Meio ruim o áudio porque eu troquei... Né? De PC. Então, quando eu troquei de PC aí ficou tudo desconfigurado cara. Tudo. Apesar de eu ter deixado o mesmo HD... Ficou tudo desconfigurado. Ficou... É... O drive de som desconfigurado. Programa da gravação desconfigurado. É por isso que o áudio tava muito baixo. Depois eu vi que tava muito baixo. Deu pra dar esse jeito. Ainda vai ficar um pouco mais alto, tá? Mas por enquanto... É o que dá. Aqui não tem nada. Cara, eu tô vendo uns stutters muito absurdo depois dessa última atualização, tá? Cara, uns stutters muito foda mesmo. E isso não acontecia não, tá? Olha isso. Ele tem o logo dos vagalumes no braço. E se estiverem todos mortos quando chegarmos... Não vão estar. Mas... Como você sabe? Eu sei disso. Vai ficar tudo bem. Tá. Meu HD acabou de bater a agulha ali, cara. Ó. O HD bateu a agulha. Então não é problema na placa de vídeo não, cara. Problema aqui no HD. Com um. Com um. Com um. Com de Ga'at. São um um. Com um. Quando você remarkosهم n鐘ão. São um Doh. Beleza, ainda tá gravando né, deu um jeitinho ali no HD, vou me ensinar de novo aqui pra ver se vai. Aqui tá dizendo que deu algum problema no drive da AMD, mas eu escutei que foi a agulha do meu HD batendo, aí crashou e eu quero iniciar o game, cara. Será que vai? Bom, foi né. Cara, parece que tá até mais rápido, hein. Acho que foi o HD mesmo. Será que tava dando tudo isso por causa do HD, cara? Vamos ver se foi, né. Parece que tá bem mais rápido, certo pessoal? Mas, só dá pra saber no jogo. Eu acho que foi bem o cabinho mesmo do HD que ele tava meio... Meio zoado, né. Eu tô raspando um negocinho aqui, aí por isso a zoadazinha aí. Cara, eu vi a última entrevista lá do... O ministro do Lula, né. O ladrãozinho Haddad. E... Não vai ficar bom pra quem importa não, tá? Pra quem importa a peça, quem quer pagar um pouco mais barato. Cara, vai ficar muito complicado, velho. Muito complicado mesmo. Vou comprar qualquer coisa importada, eu compro agora, ainda agora. Que a partir... Do próximo mês, o bagulho vai ficar louco, tá? A partir do próximo mês, infelizmente, né. Infelizmente, eu tava pensando em comprar outro kit desse, mas... Já tô é desistindo, cara. O que eu querendo é desistir. De importar, não do kit, tá? O negócio vai ficar o olho da cara, pô. O olho da cara. Infelizmente. Bom, parece que ficou de boa agora, hein. Será que era só o HD, cara? Na verdade, o cabo. Nem o HD não era. Você mexeu no cabo, aí ele... Voltou ao normal. Depois eu raspo isso. Vamos embora pro gameplay, que é o que importa, né. Ó, os stunts, eles parou. É, né. Acho que era meu HD mesmo. Olha isso. E os gigas de memória, cara. Tá consumindo a mesma coisa ainda. Consumindo ainda o mesmo set, né. Aumentou depois que a gente já... Colocou... O pack e a última atualização, né. 2.1.2. 1.2. Alguma coisa, velho. É, 1.2.1. É isso que é isso mesmo. Tô pensando em outra coisa pra me concentrar. Fica meio difícil. Aí sim, como eu tava falando pra vocês, a questão do... Da importação. Quase lá, Tess. Eu não tô botando muita fé, não. Né. Vai comprar uma plaquinha de vídeo, vai comprar qualquer coisa. Compra logo. Porque a tendência é... Aumentar o valor, cara. Infelizmente. Não sei se eles vão fazer isso... Com a taxa, feito é tipo a Shopee, né. É, só pra deixar claro. Eu não sei nada. Não sei. Porque eles têm ideia, tá. Parece que é raso do lado direito. Me segue. Que bom que a Malene... É muito raso, cara. Muito raso. Como assim? Tão raso que dá pra passar correndo. É isso, mas... Tô tentando agradecer. É claro. Acho que foi muito óbvio que... Tinha alguma coisa aqui, né. Será que tem mais alguma coisa aqui? Aqui não tem nada. Aqui podia ter alguma coisa, cara. Não tem nada. Vamos embora, né. Aqui não tem nada. Cara, eu me arrependi de ter atualizado, tá. Tá dando muito... É... Stuntling. Muito mesmo. O jogo não tava assim, não. Não, não. Mas e agora? O que tá fazendo, Tess? Ah, meu Deus. Talvez eles tenham um mapa... Ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso. Onde era o laboratório deles? Ah, ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no Oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joe. Faz tempo que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não, não vou a lugar algum. É minha última parada. O que? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você tá dizendo? Não, é... Não me toca. Ai, droga. Ela tá infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Opa, né? Mostra o seu braço. Isso foi há três semanas. Eu fui mordida há uma hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe pra onde ir. Não, não, não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes pra que sinta que tem uma dívida comigo. Levo ela pro Tommy. A merda. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Vai de uma vez. Eu não queria que fosse assim. Bem, vamos logo. Sabemos que está aí. Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima. Mas que droga! Eu não acredito que fizemos isso. Para. Nós deixamos ela morrer. Para. Fica perto de mim. Temos que sair. Oh, cara. Vamos subir. Acho que podemos sair por lá. Vem, meu Deus. Pegue ela. Continue avançando. Alvo neutralizado. Ela matou dois dos meus homens. O Benjim. Você derrube a porta. Você venha comigo. Oh, meu Deus. Sim, senhor. Desce. Eu acho que aqui tem alguma coisa. Tem não, velho. Eles vão chegar logo aqui. Calma que eu estou procurando tudo que tem aqui, tá? Vou puxar a bolsa do Joio. Vamos lá. Tudo que a gente precisa, a gente tem. O que vamos fazer? Deixa comigo. Vagalumes, peguem eles! Eu cuido deles. Abraixe a cabeça. Não perca de vista. Onde está ele? Ah, droga! Ei, onde está ele? Cadê o outro, cara? Agora ferrou! O cara não morreu, hein? Tá. Vamos, Ellie. Morreu. Aqui não tem nada... Fica comigo, vem! Tem nada, cara. Tem nada, nada, nada. O que você está fazendo? Joel, como vamos sair daqui? Tá bom. Vamos por aquele corredor. Fique abaixado. Eu não sei quantos são. A direita. O que você está fazendo? Informem! Porra! Fique abaixado! Cara, drogas! Eu estou muito! Notí. Eu estou muito indo ao lado. Vá, não é? Não. 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 Você tem que perseguir. Pô, não estou vendo o cara não Foi um balaço, tá? Aquele sim foi um balaço É, não tem mais bala não E aqui não tem nada Tem umas escadas ali Fica aí E aqui não tem nada também Vamos simbora em Eles estão nos seguindo Que troca Abaixe-se Tem um soldado ali Como você consegue respirar nisso? Eu, eu não tava mentindo pra você Você viu eles? Não, tava agil Ih, cara Olha o copilamento cheio daí, hein É igual a emulada de Playstation 3 Eu não vi nada Vasculha a área Vamos encontrá-los e sair daqui Antes que os instaladores apareçam Ouviu alguma coisa? É, ouvi também Olhos abertos Tiago Tchau Agora me... Tchau Você me perdeu o acerto, certo? O que é isso? Cara, eu acho que só rola aqui. Pior que depois da ultima atualização fica aparecendo um bocado de coisinha, as vezes artefato na tela. Não sei porque, mas eu preferia a 1.2, bem melhor, consumir a menos memória RAM. Estava estável né? Vamos dar um jeito. Ah cara, eu acho que eu tenho que mergulhar aqui. Ali! 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 Estou bem. Ei, olha, ainda funciona. Bom para você. Você não vai me deixar aqui vai? Eu tenho né? Eu tenho né? Gaby esbola. Ah, passa dentro. Tá certo. Alguma coisa embaixo? Não tem saída. Ah, entendi hein. Gaby esbola. O que é? Gaby esbola. Gaby esbola. Tão de眼 Shapiro. Cuidado. Vamos pegar. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Bom, galerinha. Essa foi mais uma parte de... The Last of Us. E vamos aí. Esperar até a próxima, cara. Vamos ver se sai uma atualização. Porque a última que saiu deixou o jogo mais bosta ainda. O jogo tava rodando até lisinho, cara. Agora... Deu uma melhoradazinha na textura? Deu. Mas começou a consumir mais. VRAM e tudo mais. Aí já teve umas paradas aí que disseram que... AMD é a patrocinadora desse game. Então... Do remaster, né? Aí as placas da AMD tem mais memória. Eles focaram pra meter memória aí. Pra ser consumida. VRAM. Tome VRAM. E deu nisso, né? Mas tá aí. Tá rodando. Não sei agora nas placas de 4GB como é que vai tá. Mas na placa de 8GB dá pra rodar. Beleza? A gente teve um crash, mas foi porque tava a minha última configuração. Eu vou ficando por aqui. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu! Tchau. 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 Tchau.